Olha aí pessoal, gostando para vocês aí a imagem aqui do alto, do alto de um prédio aqui do Pelourinho, da sacada de um prédio, no casarão antigo aqui, um dos maiores do Pelourinho. Esse é o famoso Pelourinho. Olha que lugar incrível pessoal, Pelourinho, capital de Salvador. Super recomendo aí pessoal, fazer esse passeio, muito bom, muito bom. Dessa feira a missa é uma língua africana, a Urubá, no Batuques Incêndio. Ali foi gravado o filme Opaio, daquela criança acima ali ó, do Lázaro Palmas. O Michael Jack pegou nessa casa aqui ó, e o show do Michael Jack pegou lá no Pelourinho. O Jorge Amado ficava citado aqui. E ele olhava a vida das pessoas que viveu aqui, que trocavam nomes, e inventou as novelas brasileiras. Aí tem o museu de Jorge Amado que vê, a marca que ele escreveu dele, e o vulcão da Academia do Leite. Ele pertenceu. Aqui é o ponto principal, aqui é o elevador. Sempre que todo mundo vem, tira foto ali. Vamos ver aqui uma escultura feita só de peça de carro. Parece que fizeram até os órgãos do camarada. Olha aí meu amigo Licone, essa aí é oferecida pra você ó. Essa escultura foi feita por vários cravos, de peça de carro. Deu de presente a Jorge Amado, representando o Exu do Cadubré. Porra! Tem até o cachimbo ó. Porra! É. Tem até o cachimbo. E a oferenda de Exu é essa aqui ó. Fumo, cachaça e dinheiro. Vixe Licone. Paga um sol aqui. Paga um sol aqui. É isso aí pessoal. Continuamos aqui no Pelourinho. O famoso Pelourinho. E a chuva tá... Aqui na Bahia, aqui em Salvador, tá bom de chuva. Muito bom de chuva. Ali tem a fraca, que ele escreveu o terceiro livro com personagens que viveram nessa caixa chamada Suor. Ele morava numa janela daquela, uma república de estudantes. E aí ele ganhou dinheiro e depois comprou a casa dele lá no Rio Vermelho. Olha aí pessoal, uma das casas aí de Jorge Amado. É cultura, é cultura, é cultura. Bahia. Salvador. Salvador, Bahia, é cultura, é cultura. Vamos entrar aqui numa loja. Mostrar aqui algumas coisas. Toalhas de mesa, caminhos de mesa, rendas, jogo americano. Gostou, hein? Muito bonito, hein? Muita coisa bonita. Bora gastar o dinheiro, bora gastar o dinheiro, mãe. Ai, quem der. Gastar o dinheiro, Rosália. Eu queria gastar, só que eu não tenho. Tem, tem, Rosália. Para com isso. Eu tenho dinheiro que me empresta. Mas ninguém recebe. Tem dinheiro que me empresta. Quer R$50,000, R$50,000. Tem muita coisa bonita aí, é. Essa cor, tem aquela de peru. Bonito, né? Essas cor aí. É. Bora gastar. E aí, dona Noilha, vai comprar um vestido aí? Tem, tem a cintura atrás, que regula. É muito lindo. Vestido de noiva. Pois compra para nós casar, né, amor? Compra. R$25,00, amigo. O chassaco, o papel higiênico é R$25,00. Olha aí a ladenha do Pelourinho. Que lugar incrível. Aqui é uma religião japonesa. Olha aí. O jorê aí, uma religião japonesa. Foi aqui, foi? Aí sim, olha. Ai, meu Deus. Nós estamos aqui. Dá para parar a chuva. Dá para parar a chuva, capeta. Dá para parar a chuva. Já estamos encerrando, né? É, mano. Pois é, pessoal. Já estamos praticamente encerrando aqui o passeio. Aqui é a faculdade de medicina, ó. Faculdade de medicina. Aqui é a entrada da faculdade de medicina. Olha aí, pessoal. Faculdade de medicina. Hipócrates e Galenos. Os gregos percussores que inventaram a medicina. Hoje é um museu de medicina. Mas essa faculdade, no começo, era uma faculdade militar. Só estudava aí quem era no exército. Depois abriu para o civis. Muita cultura, pessoal. Muita cultura. Amei o passeio. Fazer o passeio aqui do Pelourinho, na Salvador, Bahia. O guia está falando aí que funciona um posto de saúde hoje aí. Atende o pessoal aqui do Pelourinho. E aquelas estátuas ali. Tem muitas estátuas ali. As primeiras pessoas a se formar nessa faculdade. Dando para ver umas estátuas lá. Os primeiros doutores a se formar nessa faculdade. Essa aí cresceu, hein? Essa aí deu um imperial bem grande. Imperial. É, pessoal. Estamos chegando aqui. Estamos chegando aqui no final do passeio. Olha aí, pessoal. Paramos aqui para almoçar. Estamos aqui esperando ser atendido. Vamos dar uma mostrada no ambiente aqui. Aqui tudo é de época, né? O forno. As paredes. Estamos aqui bem na rua do Pelourinho. Bem numa das ruas aqui do Pelourinho. Mostrar o cardápio para vocês aqui. A comida é barata. Nesse restaurante, né? O pessoal indicaram para nós. O preço bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri